E é muito bom a gente estar aqui morando em São Sebastião há 10 anos e a gente tem música 100%. Então, a gente trabalha com o grupo de música lá no Instituto Verde Escola, na Barra do Saíro, no Projeto Curir, no Jaraguá e nas oficinas culturais aqui da Prefeitura. Então, como o Emanuel falou, é música o tempo inteiro aqui. E a gente está estreando o nosso grupo vocal hoje e vamos tocar umas músicas bem bonitas. E espero que vocês escutem. Obrigado. E a galera que está muito bonita aqui. E aí, galera. Eu estava mexendo muito para quem falta. A próxima mais. Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas. Sabe, já faz tempo que eu tenho saudade, já não sei se a palavra é certa a causar ainda. Sabe, já faz tempo que eu tenho saudade, já não sei se a palavra é certa a causar ainda. Sabe, já faz tempo que eu tenho saudade, já não sei se a palavra é certa a causar ainda. Sabe, já faz tempo que eu tenho saudade. Sabe, já faz tempo que eu tenho saudade, já não sei se a palavra é certa a causar ainda. Sabe, já faz tempo que eu tenho saudade. 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 Não dá aquele coração, ele só bate por ti Uma bela melodia pra você, porque eu não consigo explicar Uma bela melodia pra você, porque eu queria te falar E dizer que é você, que pode me mudar Que pode me salvar Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te leva comigo Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te leva comigo Eu só decidi Quero ver os olhos ao te ser Tudo aquilo que eu só consegui Sentir com você Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te leva comigo Eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te leva comigo Aonde quer que eu vá 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 Gente, então a bateria É um instrumento No século passado É de 1906 E eu Dei umas composições Para a bateria A primeira A primeira Que eu recebo É a minha caixa Mas deu o salto Das baleias Tem um som Que a gente tira Aqui da bateria Que parece o som E a gente escuta No fundo do mar É um filme de baleias Eu vi um filme Daquela entidade Internacional Greenpeace Que eles mostravam O jeito que se matavam As baleias antigamente Era uma coisa muito chocante Eles achavam as baleias Lá no fundo do mar E de noite dormindo Com a família Que é uma vida E eles desciam Em silêncio E matavam as maiores Os bebês baleias Menores Os filhos Eles ficavam Fazendo esse som Aqui meio No desespero Sabe Vendo aquela matança Toda O que os japoneses Faziam Eles gravavam O som Dos filhotes chorando E depois Iam Em outros cartões E baleias Colocavam o som Dessa gravação Na tona da água O mar Em cima Na superfície Da água E os baleias maiores Subiam Para ver o que era aquilo Então eles não precisavam Mais mergulhar Eles matavam as baleias Quando elas subiam Para ver o que era Nesse som E eles vendiam Essa fita Na época Era uma fita cassete O som dessas baleias Que era o som Que os caçadores Usavam Para caçar as baleias Mas a caça A baleia foi proibida E outro dia Ela Não existe mais Praticamente Então Vamos tocar essa música Que Deus salva as baleias O mar A caça Aquela coisa Como posso dizer Densa Porque é uma caçada Agora deixa eu só arrumar aqui Um negocinho Vou botar aqui no quarto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.